Sejam bem-vindos, Sagitarianos, Sagitarianas, como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam bem-vindos às previsões pela astrologia horária para o signo de Sagittário para o mês de março de 2022. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo em cima. Lembrando antes, quem não é inscrito, se inscreve, dá essa força para a gente, dá o like. Consultas no mapa astral, link na descrição, o link não, o contato, o whats. E é isso, bora para o mapa. Sagittário, Sagittário, saímos aqui com ascendente em aquário. Saturno, de conjunção com ascendente. Você está, talvez, envolvido com alguma coisa a longo prazo. Alguma coisa a longo prazo. E você, talvez, esteja sério, mais sério, talvez doando conhecimento de alguma coisa que você tenha muita experiência. Ou botando em prática, ou colhendo os frutos de algo que você tem muita experiência, ou que você desenvolveu por muito tempo. Ou você está ainda no processo disso. Nossa, saiu um monte de planeta aqui na casa 12. Então, você, talvez, esteja fazendo alguma coisa mais isolado. Alguma coisa... Pode até ser em secreto, mas não exatamente, não precisa ser necessariamente em secreto. Algo por baixo dos bastidores, talvez estudando para algo, ou participando de um projeto. Provavelmente com mais pessoas junto com você. Dentre essas pessoas, você pode, inclusive, encontrar romances. Pode haver romances com essas pessoas que você está envolvido, ou no projeto, ou estudando, ou viajando, ou num retiro, não sei o que você está fazendo. Exatamente. Mas, pode haver um romance nessas suas atividades. Não necessariamente algo que vai ser de longo prazo. Mas, para quem está solteiro, é provável que uma pessoa apareça, venha até você. Talvez uma pessoa que venha para adorar. Talvez apareça. Leão está regendo a 7, e o regente de leão, que é o sol, está na 1. A 1 é a tua área. Se está aqui, é porque veio até você. Então, está vindo. Pode ser ou um amor, ou uma sociedade, ou algum acordo, alguma coisa assim. Está vindo até você. Outra coisa que está chegando em você. Aqui, ó, chegando, entrando na casa 1, entrou na casa 1, acabou de entrar. É Júpiter, que está regendo a tua casa 2. Sinal de abundância financeira, de que os recursos que você está esperando virão até você. Estarão com você em março. E chances de grande abundância. Porque Júpiter, Júpiter é grandiosidade nas coisas. Está bem envolvido o mapa com essa coisa da questão 2 aqui. Não sei o que você está fazendo, o que você está elaborando. Essa coisa nos bastidores. Talvez você está estudando isolado. Talvez estudando com o grupo. Estudando para um concurso, alguma coisa. Vestibular, talvez. Não sei. Pode ser um projeto profissional também. Provavelmente, é, tem grande chance de ser isso. Ou estudo, ou alguma coisa profissional. Você está aqui com o regente da carreira. Está aqui na casa 12. Né? E o regente da 9 também. Você vai ter orientação. Talvez você esteja com um bom professor. Ou alguém que está orientando esse grupo. Então, uma pessoa sábia aí, uma liderança inspirada. Que pode trazer vários ensinamentos. O que mais? Regente da 11. Ó, outra coisa indicando desses ganhos. Esses ganhos podem, vão... Ó, eles vão ser, com certeza, ganhos financeiros. Mas podem ser outros tipos de ganhos. Outras bênçãos. Porque Júpiter está regendo tanto a casa 2. Que é dos ganhos materiais. Dinheiro, propriamente falando, especificamente falando. Quanto a casa 11. Que são toda sorte de bênçãos. Bênçãos como, por exemplo, uma promoção. Um emprego novo com super salário. Um filho. Um casamento. Qualquer coisa. Bênção, bênção. Uma cura. Sabe? Está propenso. A dica é conectar com a espiritualidade. Sagitário já tem uma conexão forte com a espiritualidade. Muitos sagitarianos são um pouco livianos. Eles acabam não desenvolvendo tanto esse lado. Eles se conectam com isso pelo aspecto da sorte. O aspecto energético. De se conectar com boas energias. E acabam vivendo isso sem se conectar diretamente com o estudo espiritual. Alguma coisa assim. Mas vocês veem que eu sempre aconselho. E os mapas. Eu sempre aconselho. Porque a base de tudo. Espiritualidade. E sem um radicalismo. Espiritualidade. Em equilíbrio com o material. É o caminho. É o caminho. Não adianta. A gente tem que desenvolver. E quanto mais a gente desenvolve, melhor. Tá? Então... Então a dica é essa. Conecta com o espiritual. A casa 12. Também pode significar alguma dificuldade. Tá? Alguma dificuldade também nesse projeto. Talvez esteja numa... Esse projeto esteja numa fase difícil. Sabe? Mas... Todo mundo que está aqui. Está regido. Por... Saturno. Saturno está aqui na 1. Te representando. Tá? Então... Não sei. Você centraliza esse projeto. Talvez de alguma forma. Ou... Ou é indicativo de que os resultados virão. Né? Os resultados virão. Eles aparecerão aqui na casa 1. Na sua área. Tua área. Beleza. Que mais? Que mais? Que mais? Bom, é isso. Pode surgir um romance dentro desse projeto. Alguém que você está estudando junto. Ou trabalhando junto. Nisso daí que você está fazendo. E pode vir um relacionamento duradouro aí. Pode surgir um relacionamento duradouro. Tá bom? Uma pessoa bem coração aí. Uma pessoa bem coração. Leão. Coração de leão. Talvez apareça aí. Beleza. Outra coisa. É. Você está se esforçando. Você está se esforçando bastante. Nisso aí que você está fazendo. E é... Olha. É para dar resultado. Porque o regente de todo mundo aqui é Saturno. E Saturno está na tua casa 1. Então, de fora isso, você está contando com uma... Com uma... Com boas energias. Boas energias espirituais. Você está conectado com isso. Olha. Esse Sagittário na tua casa 11. Esse Júpiter na 2 aqui. Tá? E... A casa 12. A casa 12, ela tem significados mais negativos. Mas ela tem significados muito bons também. Em relação a... Ela pode dar resultados espirituais muito grandes. Ou nessas questões de trabalhos. Às vezes mais por trás dos bastidores. Assim. Por exemplo, um filme. Um filme. Um diretor de cinema. É um trabalho que aparece na casa 12. Muitas vezes. Pode aparecer na 5 também. Né? Criação. Mas na 2. Apresenta porque é uma coisa de ficar sozinho. Editando. E bolando. Sabe? Reorganizando. Assim. Por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui. Que eu estou fazendo agora. Essa leitura. Também pode se encaixar na casa 12. É um trabalho que... Que poderia aparecer num mapa pra mim. Com... Através de planetas na casa 12. Porque é um trabalho que eu faço sozinho. Eu estou sozinho aqui. Faço no meu computador. No meu quarto. Né? E... Geralmente eu faço de noite. Geralmente eu faço à noite. Bem isolado. Assim. E der um trabalho por trás dos bastidores. Que depois eu solto um resultado visível. Que é o vídeo. Né? Beleza? Então é isso pessoal. Ó. Vocês estão com... Vocês estão com boas vibrações aí. Boas vibrações. Envolvidos em um projeto. Um estudo. A tendência é dar resultado. A indicação é que vai ter resultado. Dinheiro. A questão de dinheiro. Você vai estar bem. Você vai estar bem. Indica aqui que você vai estar bem. Agora a questão do trabalho. Dos frutos do trabalho. Talvez demore um pouco pra dar o resultado. Mas ó. Conecta com o espiritual. Se conecta. Se equilibra. Pede pro divino. Pra ter vitória nas situações aí. Que há de dar tudo certo. Beleza pessoal. Então é isso. Fechamos aqui. Sagitário. Muito sucesso. Prosperidade. Abundância. Felicidade. Amor. Tudo de bom meus amigos. Pessoal. Consultas. Mapa astral. E aulas. Entra em contato comigo. Pelo whats. Perdão. 41999602377. 41999602377. Ok. Pessoal. O valor. O mapa astral. Que é o relatório. Cerca de 10 páginas. Ele fica por 100 reais. Relatório feito por mim. E ele tem cerca de 10 páginas. Ele traz os posicionamentos dos planetas. Nos signos. E além disso. Ele traz uma leitura. De casa por casa. Então a situação de cada casa. Fica na seção da irregentes das casas. Que é a última seção do mapa. Tá bom. Que é um negócio que. É muito raro. O astrólogo. Principalmente aqui no Brasil. Eu desconheço os que fazem. Assim sabe. É um negócio mais inovador. Assim. Tá bom. Então é. É um diferencial nosso. Ok. Aí. A consulta. Também. Ah. É o mapa. Fica no valor de 100 reais. A consulta. Também é no valor de 100 reais. A consulta de uma hora. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser feito o pagamento. E a. E a. E enviar os dados. De nascimento. Para eu calcular o mapa. Para. Para eu poder ter a base. Para a consulta. Três dias antes da consulta. Ok. E aí. A consulta de uma hora. Com base no mapa. Você pode fazer alguma pergunta específica. Mais uma pergunta específica. Antes. Para eu já ver no mapa. E te dar uma orientação. Mas ali a gente conversa. Eu olhando o seu mapa. E conversando com você. A gente vai analisando junto. Tá. E daí tem um combo. Né. Para quem quer. Tanto o mapa. Relatório. Escrito. Quanto a consulta. Você recebe o mapa. De dez páginas. Mais a consulta de uma hora. Fica daí. Num preço. De. R$169,90. Né. Que seria duzentos. Né. Fica por R$169,90. Ok. E por último. As aulas. Tem um precinho mais camarada. Que é R$88. Uma hora de aula. Ok. Aí se a pessoa fechar mensal. Alguma coisa assim. A gente pode dar uma conversada. Aí até. Até dá para baixar um pouquinho. Se fechar mensal. Beleza pessoal. Então é isso. Sagitarum. Um beijo no coração. Tudo de bom. E até a próxima.